Nossa Senhora! Quase! Quase arrancou o bo, né? É esquivo, hein? É, matador de peixe, aí, galera! Ah, companheiro! Você tá bonito! O jogador acha que tá no espião aqui! Cresceu o chifreiro! Você toma também uma cachaçinha, camaralho? Camaralho! Também! Se eu soltar esse copo aqui... Se eu andar sozinho... Você toma uma pinga? Com a sorte! Olha pro... Senhor, camaralho! Passinho, mijando... Camaralho! Camaralho é você, rapaz! Tô ignorando, tô falando do bolo! Como que é a música lá, cabeça? Você é o paciente! É tudo pra mim! Passinho, faz por favor! Você não morre nunca! Morro, não! Porque se você morrer, eu desenterro você! Então você impede nunca! Eu deixaria tudo se você ficasse! Meus sonhos, meu passado, minha religião! Depois de tudo, estás fugindo dos meus braços! Deixando o silêncio desta solidão!